Ninguém engana como ela. Este jeito que ela tem de manipular eu conheço bem. Mas eu vou avisando que isso não garante que ela vai ser fiel. Com você ela pode fazer o meu jeito. Só tá falando por despeito. Porque dói que a Tereza tenha se apaixonado por mim. Segunda, três da tarde. Últimas semanas de... Você é muito hipócrita, Tereza. Tereza. E prepare-se para um final que você nunca viu. Tereza.